A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando mais um momento de fé. Hoje, 26 de julho, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Mateus capítulo 15, versículos 18 a 20. E a palavra diz, mas o que sai da boca vem do coração, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Amém e graças a Deus. O caminho da pureza, este é o tema do devocional desta noite. Inicialmente, confiamos em nossa ignorância, chamando-a de inocência, e em seguida, confiamos em nossa inocência e a chamamos de pureza. Então, quando ouvimos estas afirmações duras do Senhor, levamos um susto e dizemos, mas nunca senti nenhuma destas coisas terríveis em meu coração. Então, ressentimos-nos com o que Ele revela. Ou Jesus Cristo é a suprema autoridade no coração humano, ou então, é melhor nem lhe darmos atenção. Estou preparado para confiar no entendimento de sua palavra em meu coração, ou prefiro confiar em minha inocência e ignorância? Se me examinar honestamente com total consciência da suposta inocência e colocá-la à prova, será muito provável que caia em mim. Reconhecendo que as palavras de Jesus Cristo são verdade, e que fique abismado com as possibilidades do mal e do erro em mim. Enquanto, porém, eu permanecer refugiado na falsa segurança da minha inocência, estarei simplesmente vivendo no paraíso dos tolos. Se nunca agir como uma pessoa abertamente grosseira e ofensiva, o único motivo foi a minha covardia aliada à noção de proteção, que recebo por viver civilizadamente. Mas quando me coloco à disposição e completamente exposto diante de Deus, descubro que Jesus Cristo está certo em seu diagnóstico a meu respeito. O único meio que realmente traz a absoluta proteção é a redenção em Jesus Cristo. Se eu simplesmente me entregar a Ele, nunca precisarei vivenciar as terríveis possibilidades que existem em meu coração. A pureza é algo mais profundo do que eu possa alcançar naturalmente. Entretanto, quando o Espírito Santo habita em mim, Ele traz para o centro da minha vida pessoal, o mesmo Espírito manifestado na vida de Jesus Cristo. A saber, o Espírito Santo, o qual é pureza absoluta e imaculada. Feche os olhos. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia de proteção divina, por mais uma vitória, pois muitos neste exato momento já estão deixando o seu local de trabalho, se dirigindo para as suas casas. Pai, neste exato momento entramos em concordância com o seu Espírito, para agradecer o dia de hoje, o café da manhã, o respirar, o almoço, para agradecer a janta, para agradecer a proteção da minha família, dos meus filhos, e de todas as famílias e filhos das ouvires que seguem a sua obra. Meu Pai, muitos tiveram as grandes batalhas da vida. Por exemplo, muitos estão com os laudos médicos desfavoráveis, mas não perderam a fé sobre a cura. Outros foram para as grandes batalhas em busca de suas recolocações no mercado de trabalho, mas não tiveram êxito, porque ainda não estão dentro da sua vontade, meu Pai. Ainda não estão dentro da sua vontade. Meu Pai, outros estão sendo perseguidos no seu trabalho, na sua empresa, por grupos de invejosos, por pessoas que não conseguem ter a capacidade de lutar, de conquistar o dia, e isso incomoda muita gente. Meu Pai, que as suas infinitas misericórdias estejam em nossas vidas, pois nós necessitamos de emprego para manter, suprimentos, para manter alimentos, para manter a saúde dos nossos familiares. Meu Pai, nós temos vivido tempos de grandes conflitos e guerras, que o Senhor possa trazer o Espírito Consolador para apacentar as brigas, para apacentar as questões das finanças, porque não tem sido vidas, não tem sido tempos fáceis, melhor dizendo assim, meu Pai. As coisas estão difíceis, mas não impossíveis, porque o Senhor é o condutor de nossas vidas. Que o Senhor possa, através da sua onipresença, onisciência, Pai, estar nos hospitais, atendendo ao pedido daqueles enfermos que estão nas UTIs, nas alas das emergências, das oncologias, das pediatrias. Que o Senhor possa confortar todos os anciãos que foram abandonados nos asilos, aquelas crianças abandonadas nas ruas, nos abrigos e nas creches. Que o Senhor possa dar sustento a todos os moradores de ruas, também os animais que foram abandonados dos seus lares. Meu Pai, o Senhor tem sido bondoso para conosco, que o Senhor possa, neste exato momento, tocar corações que estão endurecidos, enraizados pelo ódio, pela tristeza, pela inveja, pelo egoísmo. Meu Pai, Tu tens sido bom para com o Seu povo e, diante da presença do Seu Filho Jesus, também viemos humildemente agradecer pela proteção divina que nós temos todos os dias. Que o Senhor possa nos conceder a melhor noite de descanso, meu Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos, a todos os membros da minha família, das minhas parentelas, e de todas as famílias, e da sua vida, que está ouvindo agora o momento de fé. Em nome de Jesus, não retenha esta palavra, compartilhe agora. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.